Acabou pra você, tá, Vitor? Tá na cara que você ficava usando o meu nome e fingia ser filho do reitor. Você levou, sim, a gengira pra fazer o aborto e agora ela tá morta! Você é um monstro, Vitor! Isso é verdade, meu neto? A senhora não entende, vó. A decepção provoca uma tragédia. Liga pra ambulância! Chama a ambulância no hospital, por favor! Ei, doutora, como tá minha vó? Tchau!